O Igarapé Manicoré transbordou e inundou o sistema de captação de água potável em Rolim de Moura no domingo, causando desabastecimento para a população. Esta é a segunda vez em menos de duas semanas que os moradores da região ficam sem água potável por causa da enchente. De acordo com a nota publicada pela concessionária responsável, durante a madrugada o nível do Igarapé subiu rapidamente. E causou a enchente do sistema de captação. Por conta da cheia no local, a concessionária Águas de Rolim de Moura informou que foi necessário desligar bombas, painéis de comando e gerador para não comprometer o sistema elétrico e garantir a segurança dos trabalhadores. Durante o período de suspensão do abastecimento, a concessionária orienta que os moradores racionem a água armazenada, utilizando apenas para serviços essenciais. Assim que for seguro ter acesso à estrutura da captação, a concessionária atuará no levantamento dos danos, manutenção e ativação dos sistemas. Segundo ainda a Prefeitura de Rolim de Moura, fortes chuvas caíram na cidade durante este final de semana, causando o entupimento de bueiros e destruindo as pontes espalhadas pela cidade. Na R.O. 010, próximo ao frigorífico do Minerva, a rodovia ainda está interditada, pois a água está passando por cima da pavimentação asfáltica. A R.O. 010, próximo ao frigorífico do Minerva,